Bom galera, primeiramente eu quero que vocês dêem seu like aí, se inscrevam no canal Que essa notícia vai ser meio triste E eu vou dizer porque, entendeu? Everton está aqui do meu lado, ele está lanchando E eu digo pra Everton, e eu vou dizer a ele ao vivo a vocês mano Galera, vou dizer porque mano, e vocês já viram no título Mano, eu vou ter que tirar Everton dos Caçadores de Lenda Por que Silas vai tirar ele? Ele tem medo de fazer as lendas comigo Algumas vezes eu vou sozinho E tô bem, ele só quer gravar as lendas de tarde comigo Silas, e aqueles vídeos que tu fez de noite com ele? Fiz, mas essas lendas que eu fiz de noite com ele Foi as lendas por perto do ciclo Quase perto, daqui 20 espaços Então, mano, ele deixou eu pra trás Que eu disse um vídeo que eu fiz semana passada Disse que os Caçadores de Lenda vai mudar Vai ser Caçadores de Lenda Elite Mirim Não pode deixar seu amigo pra trás É, não pode ter medo Você tá junto com seus amigos Não pode, mano É, dá uma vacilada Não pode brincar na lenda Porque uma coisa é muito séria E vocês sabem de tudo, mano Agora, galera Eu já decidi E só falta vocês Vamos fazer Alguns votações de comentário Tá bom? É, vocês Querem que Eu expulso Everton dos Caçadores de Lenda Elite Comenta aí no vídeo Bota sim ou não Aí se eu achar três comentários Sim Ele tá fora Agora se eu achar três comentários Não Ele não tá fora, tá bom? Tá vendo? Então Quero que vocês deixem seu like aí Se inscrevam no canal Bora bater 110 inscritos Que eu confio em vocês Vocês estão comigo E eu quero que Deus abençoe Todo mundo que é meus inscritos E eu Eu agradeço muito Quem assiste meus vídeos, tá bom? Ele saiu com raiva Mas exatamente isso Que eu quero contar a vocês Bora fazer votação, galera Se eu achar três comentários Sim Ele tá fora Agora se eu achar três comentários Não Ele não tá fora, tá bom? Então Galera, vamos encerrar o vídeo por aqui Chega de enrolação Então É Não sei Como encerrar o vídeo, mano Que eu tô Meio brabo, velho Mano Desculpa aí, galera Mas É assim mesmo Que eu tenho que fazer Votações Que, mano Eu disse Por quê? Vocês concordam comigo? Se ou não? Tamo junto a nós Valeu Tchau 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 Tchau